Essa é a mexida de coleiro gargalhada, entra na mexida segunda-feira duas horas da tarde, todo dia na parte da manhã eu dou uma hora de sol e fica nessa mexida até no sábado 6 horas da tarde. Gargalhada entra na cena 5 horas da tarde, no sábado. A cena é dentro da garola dele, 3 vinhos, comida à vontade, frutas. Essa é a mexida do gargalhada. Ele vai nos três ninhos, ele temendo nos três ninhos. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite.